Eu ia falar boate, né? As baixas costumaram frequentar esses lugares. Olha o tamanho desse copo americano. Olha que legal, um monte de chinela havaiana. Isso aqui, na verdade, é uma loja educacional. Eu fui educado com aquela branquinha, que era azul por baixo. Só que hoje em dia você pode educar seu filho com a chinela da Marvel. Você pode educar seu filho com o Mickey. Você pode educar ele com flores. Você pode educar ele com brilho. Ou seja, são opções educacionais. São modos diferentes de estar educando essa criança. Nossa, se ela crescer rebelde, qualquer coisa, tem uma loja de cinto ali também. Olha que tanto de comida, gente do céu. Parece festa de casamento. Eu vou escolher uma coisa que não tem na minha cidade. Eu não sei o quê. Olha, tem essa loja de lanche aqui, chamada Subway. É um lanche bem comprido, de 30 centímetros, com uma salchicha no meio. Tem esse daqui, ó, Pizza Ruth. Deve ser alguma Ruth que lançou uma pizzaria e colocou o nome... Em vez de colocar R, colocou H, que era pra poder estar enfeitando o nome, né? Mas é a pizza da Ruth. Din Din Culinária Asiática. Ai, que chique. Eu tô achando que eu vou comer aqui, gente. Comida japonesa não tem lá em casa. Deve ser mais barato, né? Porque é cru. Isso aqui, sucão. Aqui tombou um caminhão de laranja na estrada esses dias e abriu essa loja de suco aqui. Daí tem esse DKFC. Esse aqui, ó, delícia. Aquele frango frito do filme. Montana Grill. Ai, que chique. Não sendo peixe, querida. Que a piranha não come a irmã, né? A lombriga tá batendo palma aqui dentro, gente. Sério, eu não sei o que eu faço com elas aqui. Elas estão brigando aqui dentro, já. Depois nós escoe. Cada um escoe o seu pra comer. Mas eu vou mostrar pra vocês a comida, que eu quero que vocês tenham a lombriga junto com a minha, né? Grileto. Isso aqui eu não vou falar o que eu tô pensando. Carne de grilo no espeto. Aqui panqueca. Isso aqui deve ser gostoso. Imagina, gente do céu. Panqueca. Tem aquela... Qual o nome? Manoel? Não. Eramar... Emaranhá... Eramado. Ah, é comida, gente. Eles põem nome chique pra gente pagar mais. Tem aqui a gourmet, né? Tudo que escreve gourmet, você pode ter certeza que eles vão comprar mais barato. Quer dizer, mais caro. Vamos dizer, dona Florinda, é gourmet. Bom, agora nós vamos escolher o que que nós quer comer. Olha lá, o Eder quer comer aquela comida da Roça. O Eder tá certo, porque uma hora dessa... Porque nós tem o dia inteiro pra gravar ainda. O certo é comer arroz e feijão. Escohemos aqui já, gente, pra comer. Nós vamos comer uma comida asiática. É aquela pergunta que a gente fica no lugar, né? Moça, como que funciona aqui? Mas só tem comida gostosa. Pensa que delícia. Olha o meu prato. Peguei pepino, peguei todas essas comidas japonesas. Peguei cogumelo e um pouquinho de arroz pra não perder a prática. Olha o Eder pegou um prato também. Peguei ovo, pegou franguinho, pegou cogumelo, cebola. Bom, já comimos ali dentro, já demos uma volta. Agora nós vamos procurar um mercado municipal. O Eder tá com a boca pegando fogo. Que ele comeu comida apimentada. Gente, comi um prato, um frango, um passarinho, que passava, jogava pimenta, o passarinho dera pra mim comer. Jogava pimenta no passarinho antes de fritar. Esqueci de trazer meu óculos assim agora. Nós chegamos à idade, eu aprendi com uma amiga minha, chega uma idade, você tem que pôr óculos de sol, porque quando você tira, você fica assim, ó, e acentua o pé da galinha. Eles põem o óculos pra ninguém ver seus olhos azuis e bezo, bezo. Agora nós estamos procurando um mercado municipal, diz que tem fruta diferente lá, nós vamos dar olhada. Estamos perguntando pra turma, perguntando pra um homem, um homem louco de sem educação, praticamente não queria nem falar com nós. Vamos perguntar pra um casal, um casal de outro país que praticamente não falava português. E estamos indo a pé pra lá, porque eu paguei o conforto pra nós virem aqui, agora é o desconforto na hora de voltar. De voltar. O conforto nosso tá aqui, ó. O Raider é havaiana. Mas eu vou machar. Mas é bom, gente, só que eu enxergi tanto, comi como se não houvesse amanhã. O Raider comeu, 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 mas comeu que nem uma cadela, tanto comeu. Agora tem que gastar no suor. Verdade. Ah, tivemos que pegar um Uber, gente. Não teve jeito. A mulher falou que não ia gastar a havaiana inteira e isso vai virar essa aqui andando. E o Uber que não é, como fala, de luxo, não é conforto, é mais confortável que o conforto. Agora nós estamos aqui no mercado municipal, tomara que aqui tenha um banheiro municipal, porque eu tô quase deixando uma marmota municipal aqui no chão. Olha, aqui tem os temperinhos, ó. Tem um monte de tempero. Vamos alcançar alguma coisa diferente aqui, pra nós experimentar. que seja barata, né, porque nós estamos gastando dinheiro. Gente do céu, aquela comida que nós comemos tava uma delícia, mas o valor. Eu cheguei a lembrar o prato, pra valer a pena ter comprado aquilo lá. Olha, que legal a cuia de pau pra fazer doce, gente. R$60,00 uma cuiazona dessa. Pra mexer o tacho. O tacho da bruxa. Olha, purunga. Por isso que aquele queijo que a mãe me dá, chama purunguinha, gente, pra cá do formato. Olha, um chapéu com couro de vacas finíssimas. Isso aqui é um boné. Olha, pra quem não tem cabelo, gente, põe um boné desse daqui, ó. Já tá com o cabelo na cabeça, querida. Não vai sentir nem a diferença. Olha que bonito o santinho. Isso aqui é o... Como chama o São Francisco? A coruja cuidando da vida dos outros. A mulher levantando o braço do filho dela pra poder passar desodorante. Um leão com cara de quem bebeu a noite inteira. Tem a barba. Isso aqui é a Bárbara. Olha as flores, que linda. Receba as flores que eu lhe dou. Sem lembrar dessa música, um beijo pra Zil que vocês vivem. Os doces, gente, pra pegar uma carne no dedo. Geleia de pinga. Você dá pra sua criança, ela sai correndo pro meio da rua, beuda já. Geleia de pinga, geleia de vinho, geleia de caipirinha, olha isso. Por isso que tem criança desorientada pro meio da rua. Eu acho que eu já cresci desorientada. Dizem que tem umas frutas diferentes aqui. A única fruta que eu vi diferente ali é a Zaque e a Pitomba. Passeando pro meio do mercado. Tamo aqui agora no meio da cidade, caminhando contra o tempo, sem lenço e sem documento. Nós achamos esse lugar aqui, que eu não sei o que é. Vamos entrar ali pra ver do que se trata, se deixar nós entrar, né? Imagina essa escorraçada ali. Tirar o chiclete da boca, estão torresmos lá. Tô com dor no maxilar de tanto mascar. O povo dessa cidade aqui é desconfiado. A gente pergunta as coisas pra eles, eles não dão informação, parece que tá com medo de ser roubado. Será que nós estamos com um cara de rouba? Roubar não é rouba, mas não tem cara de quem rouba. Mentira, gente. Olha que bonito aqui esse lugar, não sei nem o que é. Feito em 1912. Praticamente quando nós nascimos, né, querido? Ajudamos a fundar. Olha que janelona. Já aproveitamos pra tirar as fotos, né? Gente, não pode perder. Gente, olha lá, tem um calçadão. Olha, achemos um calçadão. Deve estar lotado de loja, pois é lá que nós vamos bater leque agora. Vou sair desfilando, feito a GZL20, né? GZL bicha, né? Miss Clotilde. Sua beleza jovem destaca-se no moderno e elegante braço. Vamos entrar aqui pra nós ver o que que é? Será que passa trem, gente? Eu acho que passa trem aqui. Ai, que chique. Gente, é uma estação de trem. Olha, que legal. Voltei no tempo agora, na minha época de moça. Precisa ser de moça. Boa aparência. Pra secretar. Ai, que baixa. Você nem se pode filmar aqui. Imagina que tem que pagar pra entrar no estômago, que tem que saber. Que nem cachorro que escapou. As duas cadelas perdigueiras entrou na estação de trem. A tomba-lata e a fura-saco. Eu viro eu ser a fura-saco. Eu tomba-lata, então. Você tomba-lata. Agora nós vamos no meio desse calçadão aqui, pra nós sabermos o que que tem. Tá, gente? Que a tormenta tá se vizinhando lá já. Olha, a chuva vem que vem. E vem vindo. O bicho é feio e vem roncando. Ai, eu ia falar isso. Já basta ser feio e tem que roncar. Senta o barulho. O trem tá passando. Perdimos o trem. Olha, acima o lugar aqui com a perpétua e ia ficar louca. Tá que é só a guarda-chuva. Olha isso. Se começar a chover, é só você montar no gangote do outro, pular e puxar um. Ali tá lotado de guarda-chuva também. Ali, gente do céu. E acho que é a moda, porque em Itaguaí tinha bastante, só que a turma roubou tudo. Ficou um pra contar a história da guarda-chuva. Agora tem que achar um lugar pra ir no banheiro e ir pra beber água. Ah, essas lojas grandes tem ali, tem uma Magazine Luiza. Ah, você não queria ver o celular? Verdade. O celular do Eder tá no bico do corvo, não tá nem filmando mais. Olha a situação que tá. Trencado, gente do céu, derrubei. Ele querendo fazer conteúdo pros seis e não consegue porque o celular não faz. Aí eles vão entrar ali, e ver se acham a loja. Se ele tiver uma oportunidade, ele vai roubar e sai correndo. Mentira. Eu vou parcelar em 15 vezes, mas eu pego. Vai morrer pagando a parcela. O boleto vai ser da grossura de uma bíblia. Mas que ele paga, ele paga. O Eder tá lá olhando o celular pra ver se ele acha algum que ele gosta. E eu tô aqui. Será que pode subir aqui, meu Deus do céu? Uma escada rolando que não tá rolando. É uma escada parante, né? Esse negócio descambeteia comigo, mas eu vou lá. Eu preciso ir no banheiro. Se vocês falarem assim, nossa, mas você entrou na loja só pra ir no banheiro, não vai comprar nada. Falando, deixa com papel higiênico que eu compro então. Eu preciso, faz hora que tô precisando no banheiro, meu Deus do céu. Ai, que estranho, subindo com escada rolando que não funciona, da minha dela funcionar do nada. Ah, essa daqui tá funcionando já. Olha lá, que belezinha. Essa sim tá rolando. Veja a coisa que quando a gente morre vai pro céu, né? Quando tiver indo pra cima, tá bom, dura essa escada e voltar pra baixo, agora que você pôr o pé. Tem que ter banheiro, né? A turma daqui faz as coisas ontem dentro da geladeira, dentro do armário que eles vendem. Peguei na loja que só vende as coisas de quarto. Se eu não achar banheiro, eu vou fazer dentro do guarda-roupa. Ai, faremos uma parcelaria agora aqui pra comprar água. Peguei minha água com gás, que eu gosto. O Eder pegou a água dele sem gás. E aproveitar pra usar o banheiro, né, gente? Gente, pra tirar o pó da garganta porque tá babado o negócio aqui. Olha o tempo. Tá virando em chuva. Mas tá um mormaço, gente. Isso aí que eu tô derretendo aqui. Mas tá uma delícia aqui fazer conteúdo, procurar as coisas pra mostrar pra vocês. Tá vendo ali atrás a igrejona? Nós vamos ali daqui a pouco. É só beber água. Só esfriar o radiador e nós já vamos. Nossa, nós compramos uma água ali, gente do céu. Pensa que povo antipático. Nossa, não dá um sorriso pra gente. Um atendente que não sorri mais nem pro oficial da justiça. Às vezes a gente senta pela simpatia dos outros. Você compra alguma coisinha a mais, compra alguma coisa pra comer. Xé. E eu usei o banheiro também. Ali ele não foi comprar, ele foi depositar. Ai, que baixa. Ai, as lojas tão fechando. Nem mostrei umas lojas, meu Deus do céu. Acho que as lojas tão fechando porque, quem sabia, tem um par de ladrão que escapou da cadeia e tá aqui passeando em Mariana. Não, em Americana, em Mariana. Passeando em Americana. Não tem a época que tinha umas peruanas roubando lá em São Paulo. Lembra disso? Elas enfiavam até a televisão debaixo da saia. E eu, pelo menos, um micro-system eu queria levar hoje. Tem da época do micro-system, você já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Aí eu chorando, o Zói meu tá irritado, tá chorando do nada. É a minha mágoa que tá escorrendo pela... Você não tá vendo, mas é São Pedro que já tá jogando a água de nós. Falando em São Pedro, tamo na frente da igreja. Deixa eu mostrar pra vocês. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri